Lá no sertão, o umbuzeiro é como uma coisa sagrada, porque aquilo na seca, tem o chique-chique, porraça para dar o galho. E o pé de embu, abençoado, vai aquele povo atrás da raiz e é cheio d'água, é um negócio abençoado mesmo. Abenção, meu umbuzeiro sagrado. 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 A raiz de um buzeiro É bem dizer Uma nuvem Amojada de inverno E em se tratando de água Feito botija no chão É meu baú de guardados Por isso me curvo Meio anzolado E peço a benção A um buzeiro sagrado A benção É um buzeiro sagrado E sempre que houver um freio No carro da invernada Haverá uma raiz de cisterna Acudindo a madutada O fruto do um buzeiro É verde amelanceado Maduro É bolha amarela De azedo açucarado Na boca do sertanejo É beijo de estimação E passado em uropema No leite açúcar e cozido É o grosso da umbuzada Por isso sua benção Por tanta força emprestada A benção A benção Meu um buzeiro sagrado A benção Meu um buzeiro sagrado Orando ao pé do um buzeiro O gaitear dos cabritos Hino, caprino e nordeste O verde mandacaru De redondura vincada Jurema Jurema preta Magreliça E espinhenta Bisturi Da vaquerada Todos pedindo a benção A um buzeiro sagrado A benção Meu um buzeiro sagrado A benção Meu um buzeiro sagrado Dou de oferenda A um buzeiro Meus versos de mato adentro Bem mantecosos de nada Um escândalo de galinheiro Anunciando a postura A chuva beijando a tarde E a telha escoando prata Com o sol feito um deus fumante Com o seu charuto de braça A benção Meu um buzeiro sagrado 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 É doce Vê como é aquela Cheia de água Só sendo Um negócio de Jesus Ui Ui Tchau, tchau.